Bom dia, abenço! Pra onde que a Maria tá indo? Na escola Você tá com saudade? Sim Ontem a mamãe perguntou pro Macedinho se tá com saudade da Maria Alice e ele falou que sim É Tá todo mundo com saudade da Maria Isso! E o que que é isso? Que cara é esse? Se acha Qual que você quer? Você não quer do cookie? Não quero Você quer chocolate? Chocolate Então vem cá pra mamãe passar Não, não pode comer Ela lambendo Bom dia, fruto Dia! Tá animada pra ir pra escola? Tá animada pra ir pra escola? Não! Não! Você tá? Não! Não! Você tá animada pra escola? Não! Bom dia, 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 boa semana pra todo mundo Uma semana cheia de saúde Cheia de felicidade Cheia de prosperidade De boas coisas, tá bom? Bom dia, 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 bom dia Samara já era pra estar aqui, mas provavelmente você vai estar perdida pelo condomínio. E hoje ela chega. Bora! E olha o look de segunda, galera! É fã número um do papai? Não, é número três, porque já tem duas antes. Vamos fazer exercício? Estou saindo de casa, vou ali em um lugar e eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar aqui rapidão as minhas cápsulas que eu preciso tomar. Multivitamínico. Lactucu. Ô, ômega. Café da manhã dos champions. Depois quando eu chegar eu faço colagem. Porque as maridas querem fazer também. Aliás, estou hoje cedo. Antes de ir pra escola, mamãe, vamos fazer colagem. Eu falei, não, peraí. Seis e meia da manhã. Cabelo e unhas. O último está vindo. E, antes de sair, passar o Divine. Nossa, gente, isso aqui... Eu já falei, né? Um bilhão de vezes. Vão vontade de realmente tomar banho dele. É o que eu estou fazendo agora, já que eu não tomei um banho. E, ó, o Josefino já está ali. Galera, vou deixar o Doutor Hilda aqui pra você seguir ele, porque provavelmente ele vai postar o antes e depois. E, amor, esse antes e depois. Ui, ui. Melancia, o que mais? Melão. Melão? Sunco. Sunco? Sim. E bolo? Também. E batata? Também. Ai, que delícia! E o que você fez ela na escola? A? A, tia, 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 tia. Você ficou com a tia Emily? E o que mais? Tia, tia, tia. Hã? Tia, tia, tia. Você fez atividade, né? Ah, vixão, vixão. Viu a irmã? Você viu a irmã? Sim. E essa é a irmã? É a mãe de escola. É. Vová. O que que é? Na escola. Trabalhei muito. Você trabalhou muito na escola? Sim, eu trabalhei. O cara trabalha na escola. E a minha irmã não foi. Ui, bai. E a Maria. Fazer atividade. Fazer atividade. Tio, roupa. Pra jogar. Outra roupa. Fazer xixi no vaso. E fazer muito. Você fez xixi no vaso? Sim. Que linda! Parabéns! Parabéns! A mamãe ficou muito orgulhosa. Deixa eu te falar. O que que você lanchou? Esse é parecido. É, esse é parecido com o da mamãe, esse pijama. O que que a Maria lanchou? Eu lancho o cux. Cux? Você lembra que a Maria tomou remédio? E o papai tava esperando. Ih, já tá com essa fiada, ó. Já tá com essa fiada. Ai. Você lembra que a Maria trabalha com remédio? Eu, já tá com essa fiada.